O propósito é o elemento impulsionador das organizações que estão presentes no mundo dinâmico. Hoje nós estamos em transição, nós estamos vendo dois mundos. O mundo tradicional, que é previsível, que é estável, onde uma missão dura a vida inteira. E a sua visão pode ser de 20 anos. E as organizações, que estão nesse ambiente turbulento e, ao mesmo tempo, imprevisível. Missão e visão não funcionam com esse ambiente. O que funciona é o propósito. Porque o propósito é que move corações e mentes. O propósito mostra a utilidade da organização, mobiliza as pessoas para a ação. E é verdadeiro. Então as pessoas estão constantemente tendo uma causa e são direcionadas em função dele. Para vocês terem ideia, o Mark Zuckerberg ganhou um prêmio de Harvard e ele aproveitou a oportunidade para dizer para o mundo que ele mudou o propósito do Facebook. O propósito do Facebook já era interessante, porque era compartilhar a informação e conectar pessoas. Mudou. Mudou para ser o quê? Para dar às pessoas o poder de construir comunidades e aproximar o mundo. Portanto, o mundo turbulento, que é o mundo da mídia, exige propósito. O propósito é aquele que conduz a estratégia para que ela seja ágil, adaptativa cada vez mais. E as organizações, então, possam buscar os resultados que ela pretende. E as organizações, então, possam buscar os resultados que ela seja ágil.